Quando ela quer se envolver, ela logo entra no clima Quando ela vê o mano dedo, ela logo se excita Quando vê o aleijado, ela logo se empina Quando vê o mano DJ Ela senta na pista, rebola na pista De quatro na pista, na pista, ela quica Ela senta na pista, rebola na pista Na pista, na pista, se não der, se senta Senta, se não der, se senta de novo Se não der, se senta, se não der, se senta De novo, empina, empina, empina Vai empina, 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 empina Se tu fizer gostosinho, quem sabe meu peru te ama É disso que elas gostam Taco, 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 peru na pepeca dela Taco, 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 peru na pepeca dela Taco, 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 peru na pepeca dela É disso que elas gostam O novinha tão sensual Desce e desliza por cima do pau Me faz um favor, vem relaxa e me estiga Se concentra na pica, vai relaxa na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Se concentra na pica, vai relaxa na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Esse ritmo, hein? Ninguém fica parado É o anônimo, é o anônimo, é nóis de novo Quando ela quer se envolver, ela logo entra no clima Quando ela vê o mano dedo, ela logo se excita Quando vê o aleijado, ela logo se empina Quando vê o mano DJ Ela senta na pista, rebola na pista De quatro na pista, na pista, ela quica Ela senta na pista, rebola na pista Na pista, na pista, se não der, senta Senta, se não der, senta de novo Se não der, senta de novo Empina, 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 empina Vai empina, 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 empina Se tu fizer gostosinho, quem sabe meu piru te ama Se tu fizer gostosinho, quem sabe meu piru te ama É disso que elas gostam Taca, 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 taca o piru na pepeca dela Taca, 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 taca o piru na pepeca dela Taca, 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 taca o piru na pepeca dela É disso que elas gostam O novinha tão sensual Desce e desliza por cima do pau Me faz um favor, vem relaxa e me xiga Se concentra na pica, vai relaxa na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Se concentra na pica, vai relaxa na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica